A gente sabe que a depressão é um assunto muito preocupante, né? E o consumo no Brasil de antidepressivos, pessoal, tem crescido principalmente entre as pessoas acima dos 50 anos. Bom, pra reduzir a ingestão desses medicamentos, o Sistema Único de Saúde tem investido em programas de terapias alternativas. E isso tem ajudado muita gente a deixar esses remédios de lado e a ter uma vida, uma melhor qualidade de vida. Sorriso no rosto, muito comunicativa. Quem vê a Júlia, essa advogada de 25 anos, nem imagina que desde os 13 anos de idade, ela luta contra uma doença que atinge milhares de brasileiros, a depressão. Além do antidepressivo, Júlia descobriu no esporte uma ferramenta poderosa para ter melhor qualidade de vida. É o jeito que eu libero minha energia e eu gosto muito, então é uma coisa que dá um gás, assim, que você pensa, ah, tal hora eu vou treinar. Então você começa a ficar mais animada e o CrossFit tem vários, vamos dizer, desafios, né? E você vai conseguindo superar os desafios e você vai também se animando ainda mais. O Brasil é o maior consumidor de antidepressivos do mundo e já se destaca como um dos países mais depressivos da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para tentar reduzir o consumo dessas drogas, o Sistema Único de Saúde tem investido em programas de terapias alternativas, que tem conquistado principalmente o público da terceira idade, já que é nessa faixa etária que tem aumentado o consumo de medicamentos para a depressão. Neste grupo que reúne idosos na Igreja São Judas Tadeu, a palavra de ordem é relaxar. Segundo a instrutora da atividade, a meditação traz vários benefícios à saúde, principalmente nos quadros de depressão. A calma a mente, ela traz uma tranquilidade interior. Através da respiração, ela vai proporcionando também liberação de endorfinas e uma tranquilidade que a pessoa consegue ter mais foco, ter vontade de viver novamente. No mesmo local, eles também fazem uma atividade chamada liangung, uma terapia chinesa que ajuda a amenizar os pensamentos ruins. Trabalha bastante a respiração, o equilíbrio, a postura e tem uma música de fundo que ajuda a fazer o exercício de acordo com a respiração. Então a música auxilia eles a fazer o movimento. Benefícios que refletem diretamente na saúde. Depois que começaram as atividades, a dona Marli e a Lucimar nem tomam mais remédios para depressão e ansiedade. Fiquei totalmente ativa em tudo, tanto emocionalmente como fisicamente, tudo. Hoje eu falo que eu estou muito bem, graças a Deus, estou mais calma, mais tranquila. Segundo uma pesquisa feita por uma seguradora, os antidepressivos estão na segunda posição na lista de remédios mais vendidos para o sistema nervoso. Em Rio Preto não é diferente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por mês são distribuídos 800 mil comprimidos de antidepressivos. A medicação mal indicada e em uso excessivo é muito deletéria para a saúde do sujeito. Em muitos casos o paciente precisa continuar a usar medicamentos, mas orienta que cada pessoa deve buscar uma atividade que possa gerar o próprio bem-estar. Mesmo que o quadro seja grave e que requer o uso de antidepressivos, qualquer prática de qualidade de vida vai ajudar no tratamento desse paciente e ela vai potencializar a ação do antidepressivo e melhorar a qualidade de vida desse paciente e isso a gente tem uma chance maior de remissão do quadro e de melhoria da qualidade de vida do paciente.